Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, as Sras. Secretárias dos Estados e todos os presentes. Eu gostaria de retomar, de facto, uma questão já referida pelo Sr. Ministro, que tem a ver com a condução da política económica e orçamental e que tem muito a ver com uma estratégia de consolidar componderação, e isto ocorrendo, em 2022, com os resultados que já aqui foram trazidos e que me dispenso de apresentar com detalhe, mas destacando um forte crescimento da economia, redução significativa da dívida pública, um bom andamento do mercado de trabalho e tudo isto mantendo a capacidade de responder a necessidades urgentes, como aquelas que foram desencadeadas pela subida de preço e pela guerra na Ucrânia. Com o pacote que já aqui foi referido, com o programa de apoio às famílias e às empresas, que sustentado numa devolução plena das receitas extraordinárias que o Governo teve na sequência do aumento da inflação. Em 2023, esta situação não se alterará e eu gostaria aqui, apesar de tudo, de destacar um elemento importante, o Sr. Ministro já o referiu, que foi a celebração de dois acordos importantes, o acordo tripartido de médio prazo em consertação social e o acordo na administração pública, que são acordos de âmbito plurianual, mas onde a recuperação e a melhoria do poder de compra dos trabalhadores e dos portugueses ocorre já em 2023. Portanto, questões como o salário mínimo, como a melhoria dos salários, o aumento dos salários no setor público e no setor privado, também a valorização do rendimento dos jovens, quer em termos salariais, vestágio ou até fiscalidade, um quadro fiscal mais favorável, através de uma redução transversal do IRS e da redução dos impostos. E, portanto, no âmbito destas medidas específicas para 2023, e estou a concluir, estou ciente de que será ainda muito cedo colocar uma questão sobre a avaliação dos impactos destas medidas, muitas delas já integradas no Orçamento de Estado, mas se o Sr. Ministro tiver alguma informação, alguns dados sobre essa avaliação ou sobre a própria implementação de medidas, num quadro em que as certezas que há pouco referia relativamente à alta taxa de inflação ou taxa de juros são ainda incertezas quanto ao impacto destas mesmas naquilo que será o dia-a-dia das famílias, nomeadamente naquilo que, por exemplo, tem a ver com o crédito de habitação. Saber um pouco se há alguma informação já nesta área. Muito obrigado. Obrigado.